Tens a beleza da cor A flor de perfumes suaves Tens o aroma singelo Que passa sem pressa Tens em tuas mãos A palavra de ricas promessas Tens Tens em tuas mãos Uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Tens a sublime inocência Do olhar da criança E no dia da vida És a esperança De um barco que vai para o mar Mas de breve espera voltar E que amanhã novamente O sol brilhará Tens 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 em tuas mãos E só tu és meu Deus E só tu és meu Deus E só tu és meu Deus Tens 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 Tens